Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal R.I.Nautogarage. Neste vídeo vamos falar sobre uma novidade que movimentou as notícias automobilísticas, a possível volta do Corsa ao Brasil. O grupo PSA, dono das marcas Peugeot, Citroën, DS, Opel e Vauxhall, segue preparando o terreno para um possível retorno dos modelos da Opel para o Brasil. Nesta semana que passou, a novidade foi o registro da nova geração do Corsa no Brasil. Registrado no INPE, Instituto Nacional de Patentes Industriais, o novo Opel Corsa foi patenteado apenas para a proteção de seu design. A PSA afirmou em diversas situações que tem como objetivo principal fortificar a presença da Peugeot e Citroën no Brasil, antes de sequer pensar em trazer a Opel para o país. O modelo foi revelado em junho deste ano e foi o primeiro modelo de grande volume impactado pela compra da Opel Vauxhall pela PSA, em 2017. O Corsa agora usa a mesma plataforma do novo Peugeot 208, que chegará ao Brasil no ano que vem importado da Argentina. No Brasil, o Corsa foi vendido em sua segunda, Corsa B e terceira geração, Corsa C, quando a Opel ainda era da GM. Na mesma época, a Chevrolet também fabricou ou importou da Opel modelos como Astra, Vectra, Cávibra Tigra, Zafira e Meriva. Por enquanto, o Corsa é oferecido com apenas um motor 1.2 Puritec de 3 cilindros, que é usado no Peugeot 208 e no Citroën C3 nacional. No Opel Corsa, o conjunto gera 75 cv na versão aspirado e 130 cv na versão THP, turbo com injeção direta. A marca também oferece uma variante elétrica do hatch, batizada de E-Corse. Apesar de compartilhar até mesmo a marcante valanca de câmbio da PSA, a venda do Opel Corsa no Brasil é remota, já que deveria importar da Europa, recordando impostos que seus concorrentes latino-americanos não têm. Se tivesse chance de vir, o Corsa seria um bom concorrente para o segmento, formado por Chevrolet Onix, Volkswagen Polo e em breve pelo seu novo irmão Peugeot 208. O foco da PSA para 2020 será o novo Peugeot 208, que passará a ser feito na Argentina. Em seguida, virá um novo hatch da Citroën, que substituirá o C3 e a segunda geração do Peugeot 2008. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho